Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o unboxing da minha Glambox de março, que chegou por aqui ontem. Então aqui em primeira mão vou mostrar para vocês os produtinhos que eu recebi. Essa edição está super especial, foi uma edição em parceria com a Rinodê e está cheia de maquiagem full size, incrível aqui dentro. Então vem agora conferir em primeira mão o que veio aqui na minha caixinha. Aqui dentro da caixa, gente, veio essa embalagenzinha aqui especial, olha que fofa, que é própria aqui para esse mês da Glambox, fofinha em parceria. E aqui dentro tem aqui muita maquiagem, gente, olha só. Então agora vamos ver um por um o que tem aqui dentro. Vou começar aqui com esses dois produtinhos, que são o Shubby Contorno e o Shubby Iluminador. Eu vou abrir aqui agora os dois para mostrar para vocês. Olha como as embalagens são lindas, gente, muito lindinho. E aqui, olha, é um contorno e um iluminador em bastão. Vieram aqui também dois lápis sombras para olhos em cores diferentes nessa embalagem aqui que eu achei linda. Olha que lindo por dentro também, gente. E olha as cores, que maravilhosas. Eu amei essa aqui, esse verde também aqui também, muito legal. Adorei. Veio aqui essa caneta para sobrancelhas. Isso mesmo, gente, caneta, não é lápis. Eu achei a proposta muito diferente e eu estou doida para testar também. Olha só que bonita a embalagem também. Adorei as embalagens. E olha, é uma caneta mesmo. Está vendo a ponta? Parece tipo uma ponta de um delineador, mas é para sobrancelhas. Veio aqui um batom líquido mate. Nessa cor aqui que eu achei muito carinha de verão, gente. Olha, dá para aproveitar enquanto ainda estamos no verão. Vieram aqui alguns lápis para olhos em cores variadas que eu vou mostrar aqui para vocês todos. Olha que bonitinhos também. E eu vou mostrar agora as cores. Olha só, gente. Tem o prata, tem o nude, que é ótimo para fazer aqui a linha d'água. Tem um ouro, muito legal. E um verdinho, que eu acho que vai combinar super com aquela sombra que eu recebi também. Então já dá para fazer uns casadinhos aqui. Veio aqui também um lápis para contorno labial. Lápis para lábios. Veio aqui nessa cor nude, que é ótimo para mim. Adoro o batom nude. E eu acho que o nude também serve para você fazer um contorno e usar com qualquer outro tipo de batom. Quando você só quer criar aquela barreira, sabe? Então eu achei super útil também. Vieram aqui também iluminador e bronzer. E aqui nesse outro formato. Vou mostrar aqui para vocês. Nem pó, né? Compacto. Aqui é o iluminador. Veio a cor verão. Que eu achei bem bonita. E vieram dois bronzers. Mas como eu não preciso dos dois, gente, eu acho que eu vou escolher o que mais se adapta para a minha cor de pele. E o outro eu acho que eu já vou pôr em sorteio para vocês. Olha só. Esse aqui é um pouquinho mais clarinho. E esse é um pouco mais escuro, tá vendo? Eu vou ver aqui qual que eu prefiro. E o outro eu vou sortear. E por último vieram dois pincéis, gente. Eu amo pincéis. Vieram dois pincéis de olhos. Olha aqui, ó. Também da marca. Bonitinho. Olha só que bonitinha a ponta, gente. Esse aqui é de esfumar. E é isso, gente. Essa foi a minha caixinha aqui do mês de março que está super especial. E eu simplesmente amei. Para quem ainda não assina a Glambox e tem vontade, eu estou deixando aqui o meu cupom para vocês. Com esse cupom vocês conseguem assinar com desconto, tanto na assinatura mensal, quanto semestral, quanto anual. E ainda ganham um presentinho. A cada período tem um presente diferente. É um presente especial que vocês só ganham se vocês assinarem com o cupom. Então não esqueça. Já anota aqui o meu cupom. Está aqui na tela. Está aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Assinam lá que com certeza vocês vão adorar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.